A polícia rodoviária fez uma grande apreensão de produtos contrabandeados na rodovia Raposo Tavares em Presidente Venceslau. Cinco carros foram apreendidos com produtos contrabandeados do Paraguai. Entre eles, óculos, roupas, eletrônicos, perfumes, totalizando quase 57 mil peças. Tudo seria comercializado em cidades das regiões Oeste e Noroeste Paulista. Havia também uma grande quantidade de mercadorias apreendidas em três ônibus. A polícia capturou ainda uma pessoa procurada pela Justiça do Paraná. Depois de passar pela base da polícia em Presidente Prudente, os veículos e os produtos foram levados para a sede da Receita Federal da cidade.